A gente hoje tem que fazer uma recomendação, doutor Ernesto, para aquela pessoa que está começando, ou que vai começar, ou quer começar, tem que dizer para ele, olha, você tem que fazer um bom curso, né, para poder saber tocar os negócios. Não dá para tocar de ouvido, tem que tocar por pauta musical. Entendeu? Tem que saber, né, o que é necessário para você tocar. O Empretec, que é fazer propaganda lá do Sebrae, ele dá um curso de como você se qualifica para ser um gestor empresarial. Mas existem outros, eu só falo esse, você pode ter alguns, e aí sugerir. Agora, não pode abrir mão de você ter, eu quero saber para onde é que eu vou. Sempre quando eu começava um curso, ou me observava, parece aquele negócio do Alice do País das Maravilhas. Para onde você vai? Para qualquer lugar. Não importa. Bom, se o empresário falar isso, doutor Ernesto, isso aí você já pode começar a ficar com cuidado. Isso para você comprar ou vender, ou para conversar. Então, essa é a sugestão para a gente distender muito, né, de um gestor empresarial moderno. E aí E aí E aí Obrigado.